Pronto pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer a gravação dessa câmera, chegou hoje, é uma Canon G3X, vamos abrir aqui, é uma Canon Powershot G3X, uma câmera considerada muito boa aí, aqui é manual, aqui a câmera, aqui a câmera, ela tem Wi-Fi, ela tem 20 megapixels, zoom, objetiva de 25X, uma tela LCD de 3.2 polegadas, é uma câmera com a qualidade muito boa, resistente à água, lógico, não é para molhar e jogar dentro da piscina, ela é resistente, é uma câmera bem boa, e o preço dela, vamos dizer assim, meio acessível, ela custou aqui 700 euros, e no Brasil, ela custa aí, vir no Mercado Livre, uma, tinha uma dessa só, nova, mesma coisa, 3.700 reais, 3.700, e aqui ela foi 700 euros, e entregou aqui na porta, foram 4 dias para chegar, a câmera muito boa, a câmera muito boa, a lente dela, 25X, 8.8, 220 milímetros, tal, o que fala, eu não entendo muito, mas é uma câmera boa, vou fazer uma imagem, umas fotos dela aí, depois eu vou postar para vocês verem, beleza galera? Ela, galera, também tem aqui o, para colocar um flash extra, opa, quase que não sai, um flash extra, certo? E ela também faz selfie, ela faz isso aqui, e você consegue fazer selfie com a câmera, você vem aqui, tira e faz uma selfie, então ela também faz selfie, entendeu galera? Então é uma câmera bem boa, aí você volta o visor dela aqui, ó, e ela também faz, ela dá essa abertura, muito boa galera, a câmera, vou postar as fotos da imagem, da qualidade dela, das fotos e vídeo aí, da minha cidade, que depois eu vou postar para vocês verem, valeu! Tchau, tchau!